Deus, meu Pai querido, muito obrigado pela sabedoria que surge como lampejo e me faz entender muitas questões do meu existir, tanto profundamente minhas, quanto da minha geração e ancestralidade. Gratidão por nossos encontros tão sublimes, onde encontro a alegria, a paz e o amor. Agradeço ainda pela fé renovada cada vez que lhe busco e também por vir me encontrar até no leito do meu quarto. Não importa a igreja que eu vou, com quem converso, muitas vezes lá você se encontra para me alertar e indicar o rumo da minha evolução. Entendi que minha existência só serve para meu crescimento mais superior, minha plena alegria e minha total doação. Nada além disso. Trouxe talentos que podem ou não ser aproveitados, mas eu e o Senhor estamos unidos pelo meu porvir. E por que sentir medo? Por que ainda precisaria eu me defender? Por que não gostar de algum outro dos seus filhos? Peço-lhe misericórdia e perdão. Se um dia por acaso sofrer violência, que o Senhor me defenda e me faça entender que se fui roubado ou furtado, foi uma forma de doação. Que o universo conspire a meu favor e de todos que lhe buscam ou anseiam por esse encontro. E é tanta gente, Pai. Mas se o amor é magnânimo e luminoso, é tão bom saber que me silenciando, eu lhe tenho no peito. E agitando e dançando, eu lhe tenho ao lado, divertindo-se comigo. Se tem o amor próprio e o amor de Deus, a vida flui em um patamar muito mais elevado. Quem surge só recebe e vê amor. Daí permanece, preserva e cresce junto. Obrigado. 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 Amém.